É inaceitável que possa haver qualquer tipo de pressão sobre os parlamentares que assinaram o pedido de CPI. Eu não acredito que nenhum dos signatários possa se submeter a qualquer tipo de chantagem, mas é preocupante a declaração de líderes governistas. Portanto, é hora de estarmos absolutamente alertas. E a simples ameaça, a simples afirmação de lideranças do governo que vão retirar determinadas assinaturas, e isso ontem, de alguma forma, se ouvia no plenário do Senado Federal, é uma ameaça. A simples perspectiva, a simples manifestação de vontade e de liderança do governo de retirar essas assinaturas, a meu ver, é um ataque à integridade do Congresso Nacional. Teremos a Comissão Parlamentar de Inquérito no Senado. Se alcançadas as assinaturas na Câmara, poderemos ter uma comissão parlamentar mista. E o que me preocupa é por que tanta preocupação, por que não estão logo se preocupados em colocar pessoas qualificadas nessa comissão, os partidos governistas, para que o debate possa haver, para que os diretores demitidos ou presos possam aqui depor, tendo seus sigilos quebrados. É isso que o Brasil quer ouvir. É inaceitável, é uma indignidade para com o país. Nós assistimos sem nenhuma resposta do governo, as empresas públicas estarem sendo dilapidadas como estão sendo. A Petrobras, meu Deus, perdeu mais da metade do seu valor de mercado. A Eletrobras, mais de 70% do seu valor de mercado e nada? Não permitir que isso ocorra naturalmente? Não. A oposição está aqui fazendo o que tem que fazer. Reagindo e cobrando explicações do governo, dos dirigentes da Petrobras, e, se necessário, dar então o presidente do Conselho de Administração da Petrobras. Nós não aceitaremos mais a terceirização de responsabilidades. O que se cometeu foi quase que um crime de lesa pátria, ao permitir que empresas do porte, da história de uma Petrobras, fizessem negócios, e falo no plural, tão danosos. Passadena é um negócio. Abreu e Lima é outro que precisa ser investigado. Uma empresa cuja planta foi concebida para o refino de um petróleo mais pesado produzido na costa da Venezuela. Portanto, com uma planta mais cara do que seria uma planta para o refino do petróleo brasileiro. Ela foi orçada inicialmente em 2,5 bilhões de dólares. Já gastou mais de 18. Não ficará pronta por menos de 20. No meio do caminho, a empresa venezuelana anuncia que está fora do projeto. Não há sanção. A Petrobras não teve nenhuma salvaguarda, não tem nenhum documento que a permite cobrar uma indenização da Venezuela. Ou foi um acordo de compadres, com tapinha nas costas. Não. O PT e seus dirigentes maiores não podem tratar as empresas públicas como patrimônio partidário e muito menos pessoal. Não podem usar as empresas brasileiras para buscar alinhamento político com base em vínculos ideológicos. É contra isso que nós estamos nos levantando. O que foi feito é de extrema gravidade. A CPI está aí com as assinaturas obtidas. E o que nós queremos são investigações e a punição exemplar dos responsáveis. Senador, quando vocês esperam que seja lido esse requerimento? Nós esperamos que não mais tardar na terça-feira. Porque o senador Renan, presidente do Senado, sabe que cabe a ele simplesmente conferir as assinaturas e ler o documento da sua criação e solicitar imediatamente aos líderes que possam indicar os seus representantes. E não indicando, a mesa pode fazê-lo. Enquanto isso, na semana que vem, a Câmara dos Deputados também vai buscar alcançar o número de assinaturas. E alcançando, ela pode se transformar em uma comissão parlamentar mista de inquéritos. Agora, não corre o risco do presidente indicar pessoas? Eu espero que não. O simples esforço do governo para retirar assinaturas, atenta, a meu ver, quanto à dignidade do Congresso Nacional. Aqui estão parlamentares. No Senado estão homens e mulheres que têm uma história de vida, têm satisfação a dar à sociedade brasileira. E o simples ataque a eles, o simples chantagem, a tentativa de mudar a sua consciência, já é uma violência inaceitável. Eu estou convencido de que esse tipo de ação não surtirá efeito. O Brasil quer explicações. E cabe ao Senado Federal, à Câmara dos Deputados, interpretar o sentimento da sociedade brasileira. Aliás, é para isso que nós estamos aqui. Nós não estamos aqui para nomear gente no governo, nós não estamos aqui para obter favores do governo. Nós estamos aqui para garantir, com a nossa ação, a fiscalização dos atos do governo. E as denúncias que chegam são extremamente graves e têm que ser investigadas.